Pessoal, a receita de hoje, nós vamos fazer aqui um pão de queijo de forma. Os ingredientes são 3 ovos, já vou colocando tudo no liquidificador, 1 xícara de leite, vai ser batido todos os ingredientes no liquidificador. Aqui tem 40 gramas de queijo ralado, parmesão, aqui o queijo é a gosto. 1 xícara de óleo, banha ou manteiga, o que você quiser usar aí, eu vou usar aqui banha de porco. 1 xícara de banha. E vou usar uma colher de sal. Vai uma colher de fermento químico, né? 1 pitadinha de orégano. Gente, é 3 xícaras de polvilho doce. Pronto, agora vamos bater. Dá um... Gente, eu já bati no liquidificador, mas tem o seguinte, o polvilho, parece que ele tá bem seco, né? Então, ó, ele ficou assim. E eu acho que é bom colocar mais um pouquinho de leite, que daí quando assar o pãozinho de queijo, ele vai ficar bem mais molinho. Vou colocar aqui mais um pouquinho de leite, porque esse polvilho eu acho que tá bem seco. Dependendo do polvilho, não precisa. Pronto. Pera que eu vou mostrar. Então vai. Vou colocar aqui mais 1 xícara de leite. Esse polvilho tá bem seco. 1 xícara de leite. 1 xícara de leite ou 1? 1 xícara de leite. Essa é pequenininha. A receita é 1 xícara, mas ele ficou bem seco. Voltar a bater. Bom, gente, eu já bati aqui e agora vou colocar na forma. Vamos colocar na forma. Mostra a textura. Ó, ele ficou assim. Eu acho que ainda ficou um pouco mole, né? Tá muito seco. Mas vamos ver. Vamos ver como vai ficar na forma. Vamos ver como ficou. Bom, gente, nosso pão de queijo aqui de forma já assou. Ó, ele ficou coradinho. Agora a gente vai cortar ele aqui e pôr no prato e mostrar pra vocês. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Vamos cortar. Gente, ele tá bem quentinho. Vamos lá na mesa? Vamos lá na mesa? Vai, mostra aí. Então, gente, aqui ficou assim, ó, o nosso pão de queijo. Ele está quentinho, tá bem borrachudinho. Vamos experimentar. Vamos experimentar. Olha. Tá uma delícia o nosso pão de queijo. Gente, então, é isso aí a nossa receita de hoje. Nosso pão de queijo de forma. Se vocês gostaram ainda dica, deixa o seu joinha, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. E compartilha nossos vídeos. Tchau. 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 Tchau.